JUNGLE Mas voltando ao assunto, né, hoje eu trago um review bem bacana aí pro canal, que é a Tifa A gostosa aí de Final Fantasy Final Fantasy 7, na verdade, né Final Fantasy 7 do Play, a gente imaginava que ela era gostosa, né, mas não tinha ideia porque era tudo quadrado, aquele gráfico mais zoado Aí depois veio o remake, velho, e a gente confirmou que a Tifa realmente era gostosa como a gente imaginava E foi lançada aí a figura dela, baseada aí no remake, né, no visual dela do Final Fantasy 7 remake Foi lançada aí pra Play 4 e Play 5 E dizem que vai vir pro Xbox, mas até a data de hoje, da gravação que você viu, ainda não foi lançado, tá Então tá aí a Tifa, Lockhart, da linha Player Sky Não faz muito tempo que foi lançada, mas o tio só teve dinheiro pra comprar agora, então por isso que chegou Tá aí, bora pro review da gostosa Mano, o negado vai ficar puta, né, que fala gostosa, não pode mais falar gostosa hoje em dia Mas é gostosa, ficou da hora, mano, meteu uma sainha mó curta, mini blusa, tetona grande Pô, a menina é bonita pra caralho Vou começar com a caixa Tá aqui, ó, caixinha dela Foto da própria figura Como se ela estivesse ajustando a luva, logo do Final Fantasy, lateral, parte de trás Parte de cima, parte de baixo E aí ela abre, né, a frente aqui, é magnético, como todos os outros Players Sky Aí você vê uma foto, deixa eu ver se é a figura da figura também aqui, pose de batalha Uma breve biografia dela Aqui daria pra vocês verem a figura, né, e os acessórios, mas o corninho de Sagat já tirou fora daqui, tá Eu vou abrir essa porra aqui agora, vou mostrar os acessórios aí pra vocês Molecada Ela vem com vários pares de mãos, na verdade, quatro pares de mãos, né, três estão aqui nesse suporte E um par tá na figura pra ela não ficar maneta Ah, Sagat, não pode falar mais maneta também Eu não conheço outro nome Quem conhecer, deixa aí nos comentários o nome pra maneta Então ela vem Duas mãos, espalmada Vocês tão vendo aqui, ó Muito boa, deixa eu ver se essa porra dessa câmera foca ali Duas mãozinhas espalmadas, mas com os dedos juntos E duas mãos como se estivesse agarrando, né Alguma coisa, talvez a pistola do Claudio, sei lá, alguma coisa desse tipo aí E aqui a parte de trás, né, vocês veem que a luva tá muito bem feita Tá bem bacana A parte de cima pintada, simulando um metal muito bem pintado Não tem nada de fora aí Tá Bem bacaninha mesmo, ó Cara, e tem uns detalhes nos espetinhos aqui do lado, ó Porra, bem pequenininho Não tá borrado, não tá nada Eu sempre falo, né A Play Art Sky, né A Square Enix, parece Que capricha muito mais Ó um pendilongo voando aqui, filha da puta Parece que capricha muito mais Nas figuras de Final Fantasy Do que em outras linhas, né Você viu o Kratos dos caras Porra, o Kratos todo branco pintaram a cara do bicho de preto A mesma coisa ali o Nathan Drake Foram fazer um sombreamento e pintaram a cara dele de preto Porra, é umas pinturas muito loucas, velho Não entendo a Play Art Sky, hein Mas na linha Final Fantasy Você vê que eles tem um esmero muito maior nas figuras, né Diferentemente das outras linhas E ela vem com cabelos essas Que pra mim, porra Não faz putaria nenhuma de diferença Fora o que tá na figura Eu vou mostrar já já pra vocês Ela vem com mais dois cabelos Cara, muito pouca diferença Um tá mais alisadinho pra baixo O outro tá jogado pro lado Não é diferença merda, né Se fosse pra mandar Que mandasse um cabelo mais esvoaçante Alguma coisa assim Mas a diferença é mínima E vocês vão ver quando eu pegar a figura Que a que tá nela é... Você não... Eu praticamente não notei diferença Mas tá aqui, ó Os dois cabelinhos Você desencaixa o pino da cabeça Encaixa o pino do cabelo E na frente a face, né E por falar em face A mesma merda Me mandaram duas faces Mas são muito parecidas, né Vou até pegar a figura já Pra vocês verem Não vou nem dar pausa no vídeo Fico olhando ali Eu vou fazer um jabazinho Com o meu post ali do sagate Aqui, ó Mano, não tem Um rosto tá um pouquinho Um pouquinho mais sério E outro rosto, né Vocês veem que o rosto Que tá na figura Ele tá um pouquinho mais sério E esse que tá na minha mão Ela esbanja um leve sorriso, né Um leve sorriso Mas porra, não justifica Faz uma cara brava, porra Mostrando o dente, né Mordendo a rola Sei lá, alguma coisa assim Mas, cara Não, os dois rostos São muito parecidos Porém Estão bem feitos, tá Teve um pessoal Logo que lançou Ela não ficou muito parecida, né Com a foto que estava sendo divulgada Então, devido a enorme quantidade De reclamações Resolveram fazer a 2.0 Com o rosto melhorado Digamos assim Essa minha não é a 2.0 É a primeira versão que saiu E quer saber? Vai ficar ela Não vou trocar, velho A mina tá bonita Vocês podem ver aqui no rostinho Sem cabelo Fica zoada, né Mas vocês podem ver aqui Ela tá bonita Sem blanche Tá muito bem feita Os olhos, tudo Não tá parecido com a divulgação Não tá Mas foda-se Eu não vou ter o trabalho De vender essa porra aqui Pra comprar outra E ainda ter que embolsar Colocar mais dinheiro em cima Não Vai ficar essa aqui Então essa é a head Essa que vem nela E é uma mulher bonita, tá Ah, não tá tão parecida Com a Final Fantasy Não tá, velho Se você pegar seu RG E comprar sua foto Do lado do seu RG Nem você vai estar parecido Com a foto do RG Então para de ser chato também Tá malucu E vem com o suporte, tá Deixa eu tirar essa porra daqui Esse review ainda vai ter um comparativo Tá ligado? Mas eu vou comparar a pirata Com a original Aqui tá o suporte, ó O suportinho pelo menos melhoraram Eu achava aquele suporte Antigo da PetSky muito feio Desculpa quem gosta Mas eu achava feio pra caralho Esse aqui é um pouquinho mais elegante Digamos assim Então tá aqui, ó Basezinha Você espeta em qualquer ponto Da base A haste A haste tem três pontos De articulações Aqui ela tem esse giro E abre e fecha A pistolinha da ponta Essa pistolinha aqui Vem dois tamanhos também Essa é a menor E vem uma maiorzinha aí Tá? Pronto Mostrei os acessórios Não mexam mais o saco Pra ver acessórios de Tifa Já foi tudo E aqui tá As Tifas Tifa Califa Original Piratinha Cara Pensa bem Essa original Trouxe de fora Graças ao Bom pai Não fui taxado Tá? Não fui taxado Mas eu sei que a sorte Um a cada cem Não é taxado E foi eu cair nesse um aí Falei não sei Mas se bobear até mais Então sem taxar Sem taxar Essa porra aqui Saiu mil reais Com frete Pro Brasil E o preço da figura Tá? Sem taxar Essa Tifinha aqui Lá fora Tá saindo uns duzentos conto Tá? Piratinha E aqui no Brasil Eu paguei Trezentos e cinquenta No rapaz Que tava vendendo No mercado livre Faz um tempinho já Falei Pô, vou esperar chegar A piratinha A original Depois eu vendo a pirata Né? Que é o que eu vou fazer Realmente E aí eu comecei a analisar Né? Se valeria a pena Pegar a pirata Tá? Antes da conclusão Do review Eu já aviso Vale a pena Né? Pra quem não quer Desembolsar um grande valor Quer ter a gostosa Na coleção Pega a pirata Ela tá gostosa Igual Não deixa Tá gostosa E o que muda É o rosto Né? O rosto Você vê que tem Uma pequena diferença Ela lembra A Fátima Bernardes A cara dela Tá vendo? Muda um pouco O rosto É bem diferente Da pirata Que é essa aqui Que tá chacoalhando as tetas Pra original Então o que muda mesmo Realmente Em termos de visual Tá? É o rosto Lógico Cara É praticamente Sei lá Quatro vezes mais barato A pirata Então Tem diferenças Né? O rosto O tom da pele Você vê que é um pouquinho Diferente O cabelo A parte que se encaixa Né? Da frente Com a parte traseira Você vê que é uma Coloração diferente Aqui na frente Tá mais escuro Na parte de trás Mais claro Coisa que o original Você quase que nem percebe Tá? Algumas outras coisas As articulações Né? Olha a articulação Da perna dela É um pouquinho Mais mole Né? Pouca coisa Não é nada absurdo Tá? Dá Você vai conseguir posear Não vai ter Ter grandes problemas Né? O braço Gira igual Então assim Cara Eu acho que tá bem Pelo valor pago Tá bem injusta Bem honesta Né? Essa figurinha aqui Da Tifa Tá? Não tem grandes Tá? Nossa Tá feia demais Não tá feia demais Né? Algumas coisas Depende da pose do braço Você deixa Esse vão em cima Coisa que não acontece Com a original Tá? Ela é bem encaixadinha Bem fechadinha Tá? Então a piratinha Aparece o vão Aí você ajusta ele aqui pra cima Pra não aparecer Melhora bem e tal Então é aquela, né? Você não faz questão De ter a original Só quer ter a Tifa gostosa Na coleção Vé? Vai na piratinha Tem no AliExpress ali Escreve Tifa Lá na pesquisa Que você vai achar Ah, essa gata Cadê o link? Ah, vai tomar no cu Põe lá e pesquisa Eu mesmo não comprei no AliExpress Depois que eu fui ver Que tinha lá Até mais barato Deve até ter pego lá Mas Tem lá É que você for taxado Às vezes compensa comprar aqui Mas tem a Tifa piratinha Então tá aí o comparativo Então tá aí o comparativo Basicamente as diferenças São essas, né? Tem outras grandes diferenças O braço Se você puxar Ele vai desencaixar Um pouco mais fácil Mas nada Porra Você tem que puxar o braço Ele não vai ficar caindo Né? Mas tem, ó As articulações São bem funcionais E eu não sei porquê Cargas d'água A Tifa pirata Ela é Ó Eu tô deixando o pé Lado a lado Ela é quase Um centímetro mais alta Que a Tifa original Que já é alta Na coleção Ela já tem quase O tamanho do Cloud A Tifa pirata Praticamente passa Eu não sei Eu não entendi Talvez a perna Seja mais comprida Eu não sei Então tem essa questão Esse lance aí Do tamanho, tá? Mas cara De resto, meu Tá muito parecida Muito bem feitinha Passa tranquila aí Na coleção Pra vocês deixarem Exibidas, tá? E aí eu vou mostrar A amplitude de articulação Né? Eu vou mostrar Até pela pirata Que já tá aqui na mão Porque é a mesma Não muda nada A amplitude é a mesma Tá? Olha isso Pra baixo Pra trás O cabelo Fode com tudo Gira a cabeça Ergue Tranquilamente O braço A articulação dupla No cotovelo Olha como flexiona bem Tá? E isso é pras duas Tá, gente? Então como eu tô dizendo A articulação de uma É praticamente Igual O que muda É que tá um pouquinho Mais mole A da piratinha Tá? Esse jogo Lateral Aqui, ó As alças Você ajusta, né? Você põe pra dentro Da saia dela Ou pra fora Dependendo De como você quer Deixar as alças Aqui do Suspensório Dela E aí tem uma alça Que vem aqui Pro rigo Tá? A saia Ela é cortada Ela é Tem várias aberturas Pra facilitar A abertura da perna Pô, você vai mostrar A calcinha da Tifa? Claro que eu vou Eu mostrei Da Alice, né? No review dela Tem que mostrar A da Tifa Pra ficar justo, né? Ela vem com um tipo Um shortinho Desses que as meninas Usam pra fazer ginástica Um pouquinho mais compridinha Tá? Bem feitinha Tanto a original Quanto a pirata É muito semelhante Ali Muda muita coisa Abre bem as pernas Ó Ela tem sisteminha De catraca Tanto a original Quanto a pirata Aí lá Abre isso aqui A saia já breca Um pouco mais Original também O mesmo tanto Artificação dupla No joelho Olha como flexiona bem Gente Totalmente Totalmente Funcional E eu digo Mesmo Pra pirata Original Piratinha Vem com a base Também Idêntica Original Aí não tem O que falar Tá? Ela tem um leve giro Aqui em cima Da perna Extensão Flexão do pé Joguinho do pé O joelho Não tem Tá? Travinha Não tem catraca Tanto na original Quanto na pirata Tá? O pezinho Já tem Correto? Então Tá aí As articulações Da Tifa, né? E o cabelo Que vem Como eu disse Cara Olha que desperdício De plástico Nossa O que que muda? Um é levemente Pra esquerda Um é levemente Pra direita Tá? Gastaram o plástico Podia ter feito Uma ré de essa Que seria muito mais Proveitoso Aí pra figura Cara A figura é grande Tá? Ela tem em torno De 24 25 centímetros Então É a escala Né? Dos Playhead Sky Acho que fica entre Sei lá Um Um sexto Não chega a ser um sexto Acho que ficaria Talvez um oitavo Né? Não sei Um dez Eu acho que não Um oitavo Um nono Por aí Então tá aí A Tifa Playhead Sky Esse foi o review Da gatona aqui Eu achei Eu particularmente Achei a figura Muito bonita Porra Tem gente que pega A coisa pior E paga Né? E porra Ai que gata Véi Para Vocês tão muito exigente Pra mim tá linda Tá linda Assim como tá a Alice Como eu disse No meu review Eu não consigo achar Nenhuma figura Que eu peguei Até hoje Da linha Playhead Sky Da série Final Fantasy Né? Fique bem explicado Eu não consegui achar Nenhuma figura ruim Nem as antigas Aquela antigona Que o Cloud era mais baseado Nos jogos antigos Cara Não consigo Falar que as figuras São ruins Ou são mal feitas De outras séries Eu falo Eu tive Cara Eu tive muito Playhead Sky Tem muita tranqueira Porra Tem umas invencionices Da Marvel deles Que eu acho bizarro Pra caralho Mas Final Fantasy Gente Eu acho muito foda A figura dos caras Muito foda mesmo E essa Tifa aqui É outra É uma figura Que eu tive já A versão Children A de mente Lá Da animação Quando eu vi Que ia lançar Essa versão Enchei a figura Passei pra frente E fiquei na guarda Dessa figurinha aqui Mas no fim Eu gastei O dinheiro da outra E depois não tinha dinheiro Pra comprar Essa versão Mas tá aqui Graças a Deus Chegou na coleção E vai fazer companhia Pras outras figurinhas De Playhead Sky Final Fantasy E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse review Estou intimando vocês A deixar o like Aqui Deixa a inscrição Estou pedindo Pra vocês Compartilha o vídeo Quem quiser Quem quiser também Não precisa compartilhar Que aí já Encheção de saco demais E lembrando Que em breve Eu não sei Nem se esse vídeo Vai pro ar Antes ou depois Do sorteio disso Mas fiquem de olho Que vai ter um sorteio Desse Venom Aqui no canal Venom exclusivo Doado pelo Grande Alexandre Pesolato Vendedor de Marvel Legends Então o Venom exclusivo De feira Porra Vai ser sorteado Aqui no canal Então fiquem de olho Que logo Tem o review Desse cara aqui É isso Fui Fico por aqui Fiquem com Deus Até o próximo vídeo